Branco de campo, o que você higienista ocupacional precisa saber? Acompanhe esse vídeo aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado, sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional e também sou criador do método H.O. Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre brancos de campo. Pois é, brancos de campo vira e mexe alguém me manda um direct no Instagram, me manda uma mensagem e me pergunta de brancos de campo. Leandro, o que é que faz com o brancos de campo? É obrigatório ou não é? E aí, coleta o brancos de campo, manda para o laboratório e o que é que eu faço com ele? Leandro, como que prepara o brancos de campo? Então, calma, calma, calma. Fique até o final desse vídeo aqui que eu vou te explicar essas questões todas aqui e você vai ficar bem mais seguro depois do que eu te apresentar nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para a gente que ele é muito importante para mim porque as nossas redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, deixa o seu like e também, se você está me vendo aí no YouTube, se cadastre no nosso canal, ou seja, se inscreva no nosso canal porque assim você recebe todos os nossos conteúdos em primeira mão. O que é esse bendito desse brancos de campo? Vamos começar pela história. Senta aí que lá vai a história, brincadeira. Branco de campo nada mais é do que uma amostra de controle de qualidade do higienista ocupacional. Isso aqui é muito importante ficar claro na sua cabeça. O branco de campo não é uma amostra de controle do laboratório, e sim uma amostra de controle sua. Mas Leandro, o que é esse controle? O que é essa amostra de controle? É o seguinte, o branco de campo é feito para verificar se em alguma etapa de manipulação, transporte das amostras, possa ter ocorrido contaminação das mesmas. Ou seja, você, durante a manipulação dessas amostras, ou transporte do local que você enviou até o laboratório, pode ter ocorrido alguma contaminação na amostra? Se sim, o branco de campo aqui vai te falar. Olha, essa amostra aqui pode ter sido contaminada. Então, o branco de campo é uma amostra de controle para te dar segurança nos resultados que você está fazendo. É isso mesmo. Então, não tem nada a ver com o laboratório em si. Tem a ver com você em campo. O branco de campo é feito de tal forma que é o quê? Você vai pegar um amostrador idêntico àquele que você vai coletar suas amostras. Você vai abrir esse branco de campo em todo momento em que você manipula aquelas amostras. E você vai abrir ele no ambiente em que você está manipulando aquelas amostras. Você vai deixar ele paradinho ali. Você nunca passa ar dentro dele. Nunca. Jamais. Jamais. Passa ar dentro dele. Então, o que você faz? Você abre esse amostrador. E aí, você deixa ele paradinho quando você manipula as suas amostras. Na hora que você parou de manipular as suas amostras, você fecha o seu amostrador. Fechou o seu amostrador, você mantém ele nas condições recomendadas pelo método. Aí, você faz a sua amostragem, faz a sua amostragem e tal. Na hora que você for manipular as amostras novamente, você abre o branco de campo. Aí, você deixa ele exposto ali naquele ambiente. E você faz as mesmas coisas que faz com as amostras com o branco. As mesmas coisas. Exceto que, em momento algum, você passa ar no branco de campo. O branco de campo não deve ser contaminado com o ar daquele ambiente por meio da sucção de uma bomba. Ele vai ficar ali paradinho. É só se você tiver com a mão contaminada, etc., que ele pode contaminar aquele amostrador ou pelo deposição no ambiente. Então, você nunca deve passar o ar nele. E aí, na hora que você for mandar para o laboratório, você coloca tudo juntinho na mesma caixa, do mesmo jeitinho, e manda para o laboratório. De preferência, analítico, né? Porque a gente é o seu porto seguro na tomada de decisões sobre higiene ocupacional. Manda para a gente que eu tenho certeza que a minha equipe vai te ajudar muito a obter resultados. Pois é. Então, você mandou, foi para o laboratório. Agora, algumas perguntas comuns que chegam. Leandro, eu posso utilizar o branco de campo para calibrar a bomba? Não. O que eu falei já? Em momento algum, você deve passar ar no branco de campo. Então, não pode ser utilizado para calibração de bombas. Leandro, eu preciso sair correndo assim com o amostrador aberto no ambiente? Não. Você não precisa disso. Deixa ele paradinho lá em cima da superfície de trabalho enquanto você manipula os agentes. Ok? É obrigatório fazer branco de campo? Não. Não é obrigatório. Nós, no laboratório, vamos analisar as suas amostras, mesmo que você não tenha encaminhado nenhum branco de campo. O que a gente faz é analisar aquilo que você nos mandou. O laboratório não pode te obrigar a mandar brancos de campo. A gente pode apenas recomendar. Mas e aí? Quantos brancos de campo? Cada método tem a sua especificação. Você abre lá o método e fala, branco de campo, 2 a cada 10, 3 a cada 10, 1 a cada 10. Isso cada método fala. Mas de uma forma geral, pelo menos 1 branco de campo a cada 10. Ou seja, 10% do número de amostras. E não mais que 3 ou 4 brancos de campo, porque não tem tanta necessidade. Por exemplo, se você coletou no mesmo evento de coleta umas 50 amostras, 3, 4 brancos de campo já é suficiente. Mas você deve estar se perguntando. Você falou agora, Leandro, eventos de coleta. Pois é, como que eu faço esses brancos de campo? Isso aqui é muito importante. O branco de campo não é aquela amostra de controle que você abre no início da semana e usa o mesmo até o final da semana, não. Porque o branco de campo serve para te dar indicativo de possíveis contaminações dessa amostra. Então, o que você tem que fazer no final das contas? É, você pega essa amostra e você monta os seus brancos de campo por evento de coleta. Ou seja, start e final de uma amostragem. Comecei uma amostragem e iniciei um conjunto de branco de campo. Finalizei uma amostragem, eu encerro o meu branco de campo. Amanhã ou no mesmo dia eu vou iniciar um outro evento de coleta. Start o novo conjunto de branco de campo. Assim que eu finalizar as amostragens, fecho os brancos de campo. Então, toda vez que você tem o início de um evento de coleta, um conjunto de brancos de campo, quando você finaliza aquele evento de coleta, você encerra aquele conjunto de branco de campo. É assim que se faz. Eu vejo, às vezes, as pessoas pegarem um branco de campo e coletarem amostras ao longo da semana inteira utilizando o mesmo branco de campo. Aí eu te pergunto, se é para você ver que teve contaminação na amostra, se tiver, você vai usar um branco de campo para a semana inteira? Em qual dia que houve contaminação? Pare e pense, tá? Então, é assim que se deve pensar de utilizar o branco de campo. E como o branco de campo é essa segurança para o higienista ocupacional, ele serve para te dar ideias se houve contaminação no processo de manuseio e transporte das amostras. Então, o laboratório vai te reportar o branco de campo com uma quantidade de massa do agente que foi coletado. E o que os métodos falam? Os métodos falam que você subtrai esse valor do valor das amostras. Eu, Leandro, pessoalmente, como um químico, eu não gosto desse procedimento, não. O que eu costumo fazer no meu caso? Se eu tenho uma contaminação no meu branco de campo, eu descarto aquela amostra ou aquele conjunto de amostras. Por quê? Como que eu vou garantir que a contaminação que estava no branco de campo era a mesma para aqueles conjuntos de amostras? Eu não gosto disso e, assim, não existe certo, não existe errado. Isso é uma briga eterna que existe entre os químicos. O que fazer com o branco de campo? Você descarta ou você corrige o resultado? Eu sou da linha que descarta. Existem outros químicos que são da linha que corrigem. Eu sou um químico que tem mais precaução com o resultado. Então, eu prefiro descartar e refazer. Ou seja, eu vou tomar todos os cuidados que eu tenho que ter antes de causar um problema na amostra. Então, eu vou me preparar bem para gerar um resultado bom para a empresa e não desperdiçar tempo e dinheiro. Ok? Essa é a minha linha. Eu descarto. Mas o que falam os métodos? Você pode, sim, subtrair os resultados. Então, esse é um dado importante para você saber desse mundo dos brancos de campo. Então, você deve estar pensando. E aí, Leandro? Tá, eu não coletei amostras. Eu tenho que mandar para o laboratório. Eu pago essa análise? Claro, você paga o laboratório, trata o banco de campo com qualquer outra amostra. Ele é analisado. A expectativa é que não se encontre nada no branco de campo. Mas caso encontre, você será alertado no relatório e fala. Olha, seu branco de campo deu resultado. E aí, você vai proceder com a linha de corrigir o resultado ou descartar as amostras. É para isso que ele serve. Então, o laboratório vai analisar e vai te cobrar normal a sua análise do branco de campo. E aí, você deve estar perguntando. Mas não tem nenhum descontinho? Não vai dar nada? Não tem descontinho. Porque a gente não faz meia análise. A gente faz análise por completo. Como que eu vou te dar um desconto? Só porque eu suspeito que ele é um branco? Que não vai dar nada? Então, eu estou sendo tendencioso na minha análise. E aí, já não começa a ser um negócio bom. Comece a desconfiar. Então, não tem dessa de cobrar metade. Porque o mesmo tempo, a mesma quantidade de insumos que eu vou gastar nas amostras, eu vou gastar no branco de campo. Então, não existe isso. Então, preste muita atenção nessa questão. O branco de campo, então, é uma ferramenta essencial para os higienistas ocupacionais de valor para não cometerem erros. Eles servem para que você, que pode ter contaminado a amostra durante o manuseio ou durante o transporte ela ter sido contaminada, garantir que não houve essa contaminação. É para isso. Então, os higienistas ocupacionais que geram valor sempre trabalham com o branco de campo. Isso é fundamental você entender. Mas, obrigatório, obrigatório, não é. Nós não podemos te obrigar a trabalhar com o branco de campo. É uma boa prática na área de higiene ocupacional. Então, pense bem na hora de fazer as suas amostrais se vai utilizar ou não o branco de campo. Quando que o branco de campo se torna uma ferramenta, vamos dizer assim, obrigatória? Não é obrigatório, mas eu vou te dar um recado. Se você não fizer, você pode cometer um erro muito grande e dificultar a sua vida na hora de avaliar os riscos químicos. Existem alguns amostradores que já vêm contaminados de fábrica com aquele agente. Ah, Leandro, mas não deveria. É, não deveria, mas tem hora que não tem como. Por exemplo, se você for fazer amostragem para sulfeto de hidrogênio, não tem como tirar o enxofre do carvão. Então, vai ter, nem que seja um pouquinho de sulfeto de hidrogênio no seu resultado, que vai aparecer lá por causa do enxofre que já está no carvão ativado. Não tem como. Existem alguns tubos que têm tratamento para diminuir a quantidade de enxofre, etc. Mas sempre vai ter um pouquinho ali. Isso é muito importante você entender. Então, análises como sulfeto de hidrogênio, formaldeído, é comum os tubos já vêm contaminados. Aqueles amostradores que são tratados quimicamente, ozônio, por exemplo, é importante você trabalhar com branco de campo porque eles podem degradar ou também vêm contaminados de fábrica. E aí você pega esses resultados e corrige o seu resultado das amostras, tá bom? E é importante você tentar utilizar, nesses casos, amostradores do mesmo lote entre branco de campo e amostras para essa correção ser mais plausível. Gostou desse vídeo? Eu espero que realmente você tenha entendido o uso prático desses brancos de campo e como isso pode ser valioso para você se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam, porque muitos têm dificuldade na hora de avaliar riscos químicos. E agora, se você quer aprender formas de tornar fácil a avaliação de agentes químicos, eu tenho um convite para te fazer. Toda terça-feira, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube em que eu faço uma aula sobre agentes químicos para te ajudar aí na sua carreira. Então, se cadastre para receber as notificações e assistir essa aula. Há mais de três anos que eu estou produzindo aulas aí para todos os profissionais da área de segurança, trabalho, higiene e ocupacional e tem ajudado muitos deles a tornar fácil a avaliação de agentes químicos e se destacar nessa área que poucos dominam por meio do método HO Fácil, que é o meu treinamento. Então, a melhor forma de você começar a tornar isso fácil e se destacar nessa área é acompanhar todas as aulas às terças-feiras, às 19 horas, beleza? E também comenta aqui embaixo o que você achou, se você agora entendeu para que serve esse branco de campo, se acabou suas dúvidas, porque eu espero que realmente eu te ajude a tornar fácil essa compreensão dos agentes químicos. E também deixa seu like aqui e se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. Tchau!